Diz uma coisa, você já ficou uma noite inteirinha sem dormir? Pois é, isso é insônia. Às vezes a gente tem, mas tem gente que tem direto. Então, a doutora Júnia Negres Negri é quem explica todas as causas e as consequências que não são poucas para a sua saúde da insônia. É amanhã, no Portal Saúde Livros e aqui, na janela da Paulista. Você não pode perder. Até amanhã!